Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, ui, quase que travou, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, bom gente, o pessoal que comprou o pacote fundador, como eu, e não recebeu os itens, né, então assim, vamos fazer o resumo dessas 5 dias, né, hoje vai completar 5 dias do A-File, então estica a mãozinha, se sua mão tá retinha assim, se você não tá tremendo depois de jogar o A-File, é que o seu sistema nervoso tá equilibrado, porque rapaz, Bom, como que tá o A-File? Hoje, o servidor tá mais estável, tá, melhorou bastante com relação a isso, não sei que é que se perdeu muito os players, né, porque a pessoa deve ter desistido, mas, uma coisa eu posso dizer, o jogo realmente tá bonito, tá bonito, tá interessante, eu ainda não completei 100 horas, eu quero completar 100 horas de jogo, 100 horas jogando, né, porque 100 horas daqui a pouco vou completar só na fila, tá, e eu vou trazer um vídeo explicando um pouco mais sobre detalhes, tô aprendendo com os amigos ainda, Algumas coisas do jogo, mas, tá, então, vamos falar um pouquinho sobre duas coisas, como configurar esse jogo, como que tá a espera, e também você, que comprou o pacote de fundador e não recebeu os itens, isso que tá acontecendo demais, tá, seguinte, vamos lá, deixa eu ficar aqui na nossa tela principalzinha, tá, então, começou o Wayfinder aqui, tem essa torre aqui, e aqui é a nossa cidade principal, beleza? O que acontece? Deixa eu mostrar aqui pelo outro monitor, então, você que comprou, tá, o pacote de fundador, tá, pra começar a jogar, você precisa do pacote de fundador, tá, assim que você comprar, olha só, o PC vai de 40 a 300, console é de 100 a 800, rapaz, 800 conto no jogo, é muita coisa, assim que você entrar na tela, tá, gente, você vai ganhar isso aqui, ó, esses itens adquiridos, Isso aqui é referente ao pacote de 40 reais pra nós, de PC, tá, se você entrar na primeira tela, né, do jogo, vai ter isso aqui, os itens adquiridos, tá, no seu inventário vai tá vazio, beleza? E você vai ter só o seu Wayfinder, né, o Engrave, pra começar a jogar, só que acontece, você que tá começando a, pagou, tem um monte de itens que você não recebeu, aí você vai, caraca, meu, cadê meus itens, né, paguei 300 conto com o meu caso, e não veio nenhum item, o que o pessoal tá fazendo, gente, como que tá sendo a solução aí, não, nem sei se vai ser temporária, mas, Eu consegui receber os itens, tá, a primeira coisa que você vai fazer, tá, e vamos falar sobre configuração também, tu vai apertar ESC aqui, aqui, ó, vai ter que ir configurações, clica aqui, importante, gente, ó, o que eu fiz? PC, tá, eu deixei aqui desligado, o controle, tá vendo aqui, ó, bate-papo por texto, deixei ligado, agora, o chat global, essa zona aqui, eu deixei tudo desligado, certo? Ah, ativação por voz, tirei também, aí tá a Playstation, mas não tem como tirar esse negócio aqui, tá, ativar isso aqui, ó, tá vendo assim, ó, ativar jogo entre plataformas, especialmente nessa parte, não faça isso dentro do jogo, agora, eu loguei e entrei, certo? Se eu desligar isso aqui, eu ligar, eu sou quicado do jogo, então não faça isso, faça isso antes de você entrar no jogo, beleza? Entrou no jogo lá, antes de entrar na fila, você mexe as configurações, tá? E o idioma aqui, o que é importante, gente, ó, pra você receber os itens, presta atenção, você vai deixar aqui em inglês, tá vendo aqui, ó, beleza? Aqui, ó, não pra espanhol, não, vai ver, tá, ó, deixa em inglês, tanto, você deixa tanto o idioma, tá, quanto, aqui, ó, tanto o áudio, deixa em inglês os dois, beleza? Beleza? Eu vou voltar aqui, pra não mexer aqui, tá aqui, caixa, né, pra saber, vou deixar em português também de novo, você deixa em inglês pra receber os itens, tá, gente? Beleza? Vamos lá, deixa eu voltar pra português de novo aqui, ó, pronto. O que você vai fazer? Vai fazendo umas missõezinhas até você liberar a sua casa, tá? Se você tem um aposento, uma casa aí, um cafofo aí, faz as missõezinhas, tá vendo ali, ó, vai ter umas missõezinhas em amarelo ali pra você fazer, vai fazendo até você liberar a sua casa, tá? Depois que você liberou a sua casa, você vai fazer o quê? Faz atenção, ó, tá? Então tá aqui na porta principal, ó, certo? A casa principal tá aqui, ali do canto ali, ó, tá? Vai ter uma insata com chifre, ali que vai tá a sua casa, tá? Então, lembrando, ó, tá aqui a sua casa principal, você vai vir aqui, ó, certo? Ó, tá vendo aqui, ó? Atrás do chifrudo aqui, ó, certo? Vai ter a sua casa. Isso aqui vai dar um load, tá? Vai dar um load, você vai entrar na casinha, ó, vou entrar na casinha, certo? Vou entrar. Se você tá em inglês e fez isso aqui, você vai entrar na casinha, tá? Mexe um pouquinho na casinha ali dentro e você sai. Assim que você sair, você vai receber a informação que tá tendo, vai receber os, né? Plim, plim, barulhinho aí e você recebe os seus itens. Tá acontecendo pessoas que lhe compor pacote de R$3, tá? Então, você, quando você entra no Wayframe, no Way... Nossa, Wayframe. Rapaz, Wayfinder, rapaz, Way... Warframe, eu acho que isso é muito jogo. Warframe, é, estamos no Way... Wayfinder, rapaz, agora bugou, hein? Assim que você entrar aqui, na salinha do Wayfinder, certo? Na casinha. Assim que você sair, já recebe as informações, ó, entra aqui dentro, certo? Então, digamos que tá tudo em inglês, bonitinho, não tem nada aqui, aperta o T, certo? Decora algumas coisinhas aqui, ó. Eu acho que não tem mais item nenhum, não tem mais nada ali pra colocar aqui, certo? Decora um pouquinho aqui as coisinhas. Aí, o que vai fazer? Você vai sair. Tá? Aí, você enfia um pouquinho aqui e sai. Assim que você sair, você vai receber os seus itens. Então, voltando aqui. Quando você começa a jogar o Wayfinder, você começa com o pacote básico de R$40, beleza? Pra quem é PC, e cento e pouco pra quem é de console. Ai, que desgraça. E aí, você não recebeu os itens, né? Você só recebeu aqueles itens mais simples. Aí, você vai fazendo isso, e você vai recebendo o item todo, mas até no caso de pessoas que compraram o potinho de R$300, fizeram isso e fizeram uma parte. O que o pessoal falou pra mim, gente? Vai jogando, até foi uma dica do Alexandre, Lelê, nosso amigo Lelê, né? Então, o Alexandre falou, entra, sai, entra, vai jogando um pouquinho, entra e sai, até você receber todos os seus itens. Caso você não receber nada, ou não receber alguma parte, aí você vai entrar no suporte, mas pra isso, tira uma fotinho. Tira as fotinho, eu fiz um vídeo sobre isso, tira as fotinho do seu inventário, mostra lá que você comprou o pacotezinho e manda pra eles. Mas, aparentemente, tá funcionando dessa maneira. Show? Deixa eu só entrar aqui de novo, e vou mostrar as configurações do jogo que eu fiz aqui, que ficou mais estável, beleza? Bom, tá aqui, ó. O que tá acontecendo, gente, aqui? Tá? Então, eu tentei aqui, né? O mundo bonitinho, tá? As missões. E é normal a gente tá jogando e crachando, e não tá dando certo, tá? Quais as configurações que eu tô usando? Eu apertei ESC aqui, em configurações, certo? Vou aqui em gráficos. O que que eu fiz? Deixei janela sem borda, certo? Isso aqui, ó, esse FSR, eu deixei ligado uma vez, deixei ligado... Agora, ligado, ficou um pouquinho melhor, aparentemente, tá? A qualidade aqui, eu deixei equilibrado. Se o seu PC for mais fraco, tá? Vai pro performance, vai deixando bem mais leve aqui, ó. Tá vendo? Performance. Se você deixar muito pra cá, ó, pra sua esquerda, é qualidade, mas pesa o jogo. Com certeza? O que que eu fiz aqui também? Mudei, ó. Taxa de quadro por segundo, eu deixei 60 FPS. Então, até deixa mais, só que aqui você vai deixar a coisa complicada, tá? Aqui, eu tirei só o movimento, pra deixar mais leve o jogo. E aqui vem uma parte mais interessante, aqui, ó. Resolução da tela, deixa 80, tá? Aqui, você pode brincar um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Pode deixar em alto o antiserrelhamento. E aqui você vai brincar de baixo, ó, pode ver que até a sombra eu deixei baixo aqui, ó. Tá vendo? A sombra, tá? Deixei médio, 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 tá? Beleza? E aqui, o resto aqui, eu mudei um pouquinho. Também nas teclas aqui. No meu caso, eu tirei o F. Beleza? Aqui, ó. Cadê aqui as teclas? Aqui, ó. Vinculações. O resto eu não mexi nada, só eu tirei aqui uma coisinha que eu deixei em VCF. Cadê? Quer apertar aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Como você vai interagir no jogo, tá? Pegar um baú, tudo. Quem vê aí vai estar em X. O meu tá em F, tá? Opa, desculpa. Tava em F, eu deixei em X. Alterar o tamanho da ajuste. Não, aí mudei. Aqui, ó. Rapaz, não é isso aqui, não. O jogo tá me deixando bugado na cabeça. Cadê o X? Aqui, ó. Ó, interagir. O interagir eu mudei, tá, gente? Que era F, eu mudei ali. O F, que é aí pra interagir. Até fica melhor, né? Mas eu prefiro deixar o X, que no frame a gente muda muito o X. Rapaz, eu tô bugado. Esse jogo tá me deixando bugado, beleza? E aqui no jogo, tá? O principal é isso aqui, ó. Que eu percebi, gente, ó. Desliga isso aqui. Mas, lembra? Não vai fazer isso dentro do jogo. Se eu pegar aqui, mudar aqui, se eu ligar e entrar no jogo aqui, ó. Eu sou crachado. Eu caio. Beleza? Bom, o próximo vídeo que eu vou trazer, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o personagem que eu tô jogando aqui. Que é o Ingrave. Que é um suporte, tá? Mas deixa eu adiantar um pouquinho mais o jogo aqui. Pra poder tá trazendo mais o conteúdo mais, né? Porque ainda sou meio noobzinho aqui, viu? Mas o jogo tá bonito, viu? Eu te falo que o jogo tá bonito, tá bem interessante. Tem coisas ainda pra ser melhorada muito, tá? Lembrando, né? Que esse... Essa... O que tá à venda, né? Você tá jogando aqui o... O antecipado do jogo, né? Então, o acesso antecipado. E isso aí, se a gente ler um pouquinho sobre o que é o acesso antecipado... Ixi, pra gente ter se crachado. Você tá ajudando, né? A empresa a desenvolver o jogo. Então, reembolso não tem muito fácil reembolso, não, tá, gente? Então, queira ou não, você tem que jogar. Você vai ter que gostar do jogo. Tá? Então, é mais a gente que investiu um pouco de dinheiro aqui, tá? Fazer isso aí. Mas o interessante é o seguinte, tá? O jogo tem muita coisa interessante. Tem uns mapinhas. Mas aí a gente volta com o vídeo mais detalhado. Mas basicamente é isso. Eu fosse você... Aí eu dou um conselho aqui, uma dica. Quem investe no jogo, só pega o pacote mais simples. Tá? Então, no caso, no nosso PC, pega o de 40 reais, mas não investe mais não. Espera melhorar o jogo, tá? Então, não invista muito como eu fiz. Pulsou de 40 reais, vai se divertindo, vai conhecendo um pouco o jogo. Vem se vai se adaptar. Eu acho que nós, que jogadores de Warframe, é interessante que o jogo é aquele jogo de farm, tá? Grafitar itens, pegar itens, farmar. Tem muita coisa aqui dentro. Muita coisa aqui dentro do jogo. Muita coisa pra poder aprender. Muito detalhe, muito rico, né? Em detalhe. E é isso aí, gente. Falou? Deixa o like no vídeo. Depois a gente vai trazer aí mais conteúdo desse Wayfinder. Rapaz, é uma confusão. Wayfinder, Warframe. Que só Deus sabe. Tá? Então, lembrando, sua casinha tá aqui atrás do chifrudo. Falou? Deixa o like no vídeo. Valeu, tchau. E bom, estica a mãozinha. Tá retinha? Então você tá sendo um jogador equilibrado. Porque tem gente aí, rapaz, que tá passando os ferrengueses e calçotá. Falou? Mas tá melhor agora. Cinco dias. Quem sabe que mais cinco dias ele fica estável. O que tá ruim agora no jogo é o Raylação. De ficar muito tempo na espera. De uma ou duas horas. E também, a gente joga três horinhas no máximo. Quatro horinhas e a gente cai aqui. O jogo parece que ele tá tirando você de propósito. É, eu tô percebendo isso. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Bem-vindo ao mundo de A-Finder. Respira fundo. Paciência. E é isso aí. Até mais. Tchau. Tchau.